Pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir a ajuda de vocês, vamos tentar bater a marca de 500 mil inscritos, meio milhão de inscritos até o fim de outubro, beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês, mande pra todos seus amigos, beleza? Então vamos lá, eu tenho um desafio bem da horinha aqui pra vocês, eu te dou 3 segundos pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, conseguiu? Então comenta aí embaixo, hashtag consegui, e também me segue lá no meu Instagram que é arrobavidote11, beleza? Eu posto bastante coisa lá, então me segue lá, se você quiser conversar comigo, deixa a sua mensagem lá que assim que eu entrar eu respondo, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito da hora! Finalmente eu consegui pegar a minha armadura, agora significa que eu voltei a ser o Menino Flash novamente, Eu tenho toda a minha velocidade no comando, tá tudo sob controle agora, é, o que eu tenho que fazer é me controlar muito pra não sair, sair dos eixos novamente, né? Não me transformar no Menino Flash reverso, agora que eu descobri que quando eu fico nervoso eu libero o meu lado sombrio, que é o Menino Flash reverso, que é um velocista que eu odeio tanto, gente, de tanto mal que ele fez pra mim, de tanto mal que ele fez pra mim como velocista, pra mim como pessoa, pra minha identidade, Então ele, tipo, sujou totalmente o nome Menino Flash aqui na cidade de Central City, eu era um nome muito respeitado de Menino Flash, Menino Flash era muito bem falado Quando ele veio, o Menino Flash reverso acabou com tudo, todo mundo achou que era eu que tava, que eu tinha me transformado, que eu tava acabando com tudo e tudo mais Então acabou sujando tudo o meu nome, então significa que o Menino Flash reverso foi um cara que destruiu a minha identidade aqui em Central City Então por isso que eu não gosto dele, eu odeio o Menino Flash reverso e o problema é isso, eu fico nervoso e eu me transformo na mesma pessoa que eu odeio Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, é só comigo que essas coisas acontecem, mas tudo bem, vamos lá, eu tenho que manter a calma Vou continuar passando a minha, a vasculha aqui na Central City pra ver se eu não tenho nenhum problema e tudo mais Passando aquela patrulha normal, né, de padrãozinho aqui, olhando todas as pontes, passeando E sabendo que Central City é o melhor lugar pra se viver, cara, sem dúvidas, Central City é o melhor lugar pra se viver como um velocista Tem muita gente aqui, todo mundo se respeita e tudo mais, então é um lugar que eu gosto demais, cara, eu gosto muito, muito, muito mesmo Ai, 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 vamos lá, né, eu acho que pra esse lado aqui tá tudo certo Vamos agora pro outro lado, vamos dar uma olhada no outro lado da cidade Porque esse tá tudo sob controle, haha, isso mesmo, vamos lá Essa fonte aqui é muito bonita, cara, muito bonita Vamos olhar aqui pro esse outro lado da cidade pra ver se tem algum problema, alguma coisinha Olha só, os prédios aqui são muito grandes desse outro lado E sério, fazia tempo que eu não andava pra esse lado de Central City Nem me lembrava muito bem já de como eram os prédios e tudo mais Pelo jeito, é uma construção bem grande Olha só, castelinho pra cá Bem bacana, eu tenho várias ideias aqui pra tá... Sei lá, eu posso fazer... O meu sonho é fazer o meu laboratório num castelo, cara Eu amo castelo e seria o meu sonho fazer meu laboratório dentro de um castelo Acho que seria uma coisa muito louca Nevasca, o que você tá fazendo aqui? Oi, menino flash Oi, Nevasca, mas o que você tá fazendo aqui, neste lugar, no outro lado de Central City? E você, o que você tá fazendo? Eu sou o herói, o velocista da cidade Eu tô passando a patrulha, assim, olhando, você tá tudo sob controle Nenhum lugar com incêndio, nada pegando fogo, ninguém sequestrado, ninguém pedindo socorro Eu tô fazendo meu papel, eu tô trabalhando Ah, entendi E você? Ah, eu também tô fazendo meu papel, o que você quer saber? Ah, tá bom, nada Desculpe, então, por ter perguntado Ah, não sei que você fica atrás de mim querendo... É... Eu não sei porque você acha que eu ainda gosto de você Ah, como assim, Nevasca, você tá louca? Ah, achando que eu ainda gosto de você De tudo que você fez pra mim, menino flash Você é tipo o que me abandonou, eu e nossos filhos E eu voltei, você acha que eu gosto de você Eu não gosto de você Eu só me sinto segura, né, ao seu lado Perante os outros velocistas, assim Essa velocidade me traz segurança, e é isso que eu tô procurando Ah, como assim? Não entendi, você tá falando que você só tá comigo por causa da segurança que você tem? Ei, eu me sinto segura Deixa ela em paz Ah Como assim? Godspeed, o que você tá fazendo aqui? Nevasca Deixa ela em paz Nevasca, o que ele tá fazendo aqui? É isso mesmo, escuta o que o Godspeed falou, menino flash Deixa eu em paz Como assim? Super Temer Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Ele te beijou na minha frente à força Você ficou chateada, te levei pra base E agora você tá aqui sendo protegida por ele, Godspeed Tá seguindo ele? É, isso mesmo, menino Flash Como eu tava falando pra você Eu meio que Só ficava com você por causa que você me trazia segurança E nesse tempo que eu fiquei sem você por perto Eu percebi que você É muito fraco E eu precisava de alguém muito mais forte Pra me trazer essa segurança que eu sentia Ah, como assim? Eu não tô entendendo Despede, você fez a cabeça dela, cara? Eu não, ela que se fez sozinha Ela gostou de mim Tá, deixa ela aqui, vem aqui Preciso conversar particularmente com você Eu não acredito nisso, Godspeed Vem aqui Ai, chega de enrolação Fala logo Olha, você beijou ela na minha frente Você liberou o meu lado sombrio Você trouxe menino Flash e Reverso Que é o cara que eu mais odeio, o velocista que eu mais odeio É... Antes de você Você agora é o cara que eu mais odeio Então, é o seguinte Você fez tudo isso E agora você vem me falar A Nevasca vem me falar Que ela prefere você do que eu, cara Como assim? O que você tá fazendo com a minha vida, cara? Meme, quanto drama, velho Quanto drama? Se você quer resolver Se você quer ser melhor do que eu Então vamos marcar uma batalha A gente resolve Agora ficar É... Atacando fraco Tentando conquistar a namorada do outro A mulher do outro Você sabe que eu tenho um filho com ela, cara? Ela não falou isso pra mim Ela não falou isso Mas você sabe Você já lutou contra eles O bebê S-Flash já lutou contra você Não importa Você é fraco Não importa Suas palavras não valem nada pra mim Agora deixa eu ir embora e vou levar Tá bom, Godspeed Olha só É, Godspeed Agora sim eu vou me sentir poderosa e segura ao seu lado Sim, vamos embora Meu herói Calma aí Corrija o que você acabou de falar Ele não é herói Você sabe que ele não é herói Você sabe que ele é vilão, né, Nevasca? Ai, menino Flash Dá um tempo, viu, cara? Deixa eu quieto Deixa eu resolver minha vida Tomar as minhas decisões Como assim? Tomar as suas decisões, Nevasca? Você nunca foi assim Esse cara implantou alguma coisa em você Algum chip que modificou a sua mente Nevasca, vamos Calma aí Eu preciso acabar com a cara desse cara Como assim acabar com a minha cara? Eu tô tentando te mostrar Que o Godspeed Ele é um vilão Não Ele não é um vilão Pra você ele é um vilão Ele é um vilão pra você Porque ele é mais forte que você E aí você acha que ele quer te derrotar Que você é o maior al Que você é o cintro das atenções Como assim você tem atenção? Eu nunca falei isso, Nevasca Não, você nunca falou Mas sempre agiu desse jeito Tá, mas A gente conversou A gente ia mudar A gente tem o BBC Flash A BBC Girl também A gente tem dois filhos E você vai me trocar por um vilão Tudo bem a gente largar E tudo mais Cada um viver a sua vida Mas por ele Por um vilão Meu maior rival Ai, não importa Olha Deixa eu quieto E deixa eu tomar as minhas decisões Porque agora Eu estou me juntando Com o Godspeed A gente vai ficar junto E vamos Voltar E acabar com a sua raça Menino Flash Né Godspeed A gente vai mostrar Que a gente é o casal Que manda em Central City Sim Agora vamos embora Porque eu já estou perdendo tempo Tá bom, Nevasca Eu estou perdendo a minha paciência Com esse cara aqui Essa é sua escolha Você está colocando Eu E os seus filhos Contra você Porque você sabe Que eu vou trazer BB Ice Flash E BB Ice Gear Ao meu lado E eu quero ver Se você vai ser capaz De relar a mão Dos seus filhos Tá Some Vai, Godspeed Leva ele embora Porque agora Vocês acabaram de cravar A maior guerra Que vocês vão ter Na vida de vocês Se preparem muito Porque Menino Flash Não vai ficar pra trás Quanto, Mimimei Vambora Tchau Agora sim Agora sim Eu precisava disso Eu precisava de um desafio Na minha vida Eu precisava de uma Um teste De alguém me provocando Eu precisava disso Pra mostrar que eu sou capaz E é assim É assim que é o meu combustível Pra um sucesso Pra vida Pra determinação É sendo provocado E provando O meu valor Agora é hora De menino Flash Trazer BB Ice Flash BB Ice Glir E trazer todos eles Todos meus filhos Que são os dois Não tem mais Então Trazer todos eles Ao meu lado E a gente vai construir A família Flash E vamos derrotar A mãe Flash Vai ser épico Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma